Eu vou passar suco vai, vai ter que fightar Foca na fight, vai ter que fightar Olha esse cara ali Acabou bater suco Matou, boa, tomei lano Preciso de suco agora Dropa, dropa, dropa Taca o sinalizador quando bateu suco Pera aí, eu preciso ganhar um pouco de HP Vou pegar safe pra mim Pegou o loot dele? Cadê? Tá Eu não passo safe também Spama Vai spama Vai spama Acabou, acabou Ele vai morrer pra safe, viada 10 loot Morrer pra safe, viada Tá, Pardal, split a meta isso aqui Vou split aqui Pardal, não fica indo na frente, vai Deixa eu jogar na frente, viada Tá? Tá, peguei bagulho de ma... Ó, ó, a safe expandiu pra onde ele tá, Pardal, vamos matar ele Tem uma chave na safe também Só vem comigo, Pardal, só vem comigo, tá? Só vem comigo Tem bagulho de espalho Tem bagulho de espalho ainda? Tem a fork pra pegar Ó, tá ensando, tá ensando Ó, pega o suco aqui daqui Daí, daí Bora, deixa essa não, Pardal Tá, bora, bora Cê vai, não dá pra matar a vuna Salve rapaziada Passando rapidão Pra falar sobre o parceiro do canal O Up Gear Buster Pra você que sofre com problemas de internet Como perca de pacote Esse programa vai ser fundamental Pra melhorar sua gameplay É só clicar em cima Do jogo e ele já procura a melhor rota pra você Lembrando que ele é um dos únicos aplicativos do mercado Que também funcionam pra console Como Playstation e Xbox e Nintendo Switch Fechou? É só você clicar em cima do jogo Vou tá clicando aqui no Fortnite Ele já vai tá procurando a melhor rota pra você Segue o passo a passo aqui Copia os endereços E coloca no seu console Ele automaticamente já vai tá colocando a melhor rota pra você E deixando seu ping o menor possível Baixando pelo primeiro comentário No link fixado Você ganha 3 dias grátis E concorre a 1000 V-Bucks É só me enviar uma foto do app baixado via e-mail Que vai estar na descrição do vídeo E me seguir na Twitch E sempre que bater 100 downloads Eu vou tá fazendo sorteio por lá Fechou? Tamo junto rapaziada Deixa o like no vídeo Comenta alguma coisa pra ajudar no engajamento Falou! Tá voando Pardão Baixa de nós aqui Eu acelou, eu acelou, eu acelou Pardão Boa, boa 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 Pardão Boa Pardão Jogou muito na fight Sim Tem mago do spot? Tem Pardão, vem pra cá, vem pra chave aqui Cadê o seu? Cadê a chave? Vou ver se tem uma coisa aqui Eu preciso formar a Mets, véi Ó, tem um peixe aqui, vou pegar Peguei no lugar dos mini Forma a Mets, tá Pardão? Toma o de Mets 50 segundos pra ser feio andar A gente tem dead zone aqui na esquerda Relaxa Só forma bastante Mets Foca em formar Mets agora Tem suquinho aqui pra você ficar full HP, Pardão Pardão, pega lá Cadê? No meu Mark ali No meu Mark ali Vou farmar também um pouco Tá Farma comigo, Pardão Sempre comigo O tempo todo Jogou isso aqui Não fica longe de mim O jogo tá muito escuro, velho Relaxa Espera abrir aqui na esquerda, espera abrir aqui na esquerda A gente vai farmando Você tem bastante metal? Tenho 400 Tenho 470 Tanto Tá bom Mais difícil a gente tem então Ó, essa posição é boa pra não ficar Mas não é safe Vou dar uma olhada aqui, tá? Calma, aham Só vem vindo Vai pegar o raio daquelas builds ali, tá? Vamos ficar ali Não vai dar forma a pedra não Ó, tem um loot ali no low, vamos dar uma olhada Ver o que tem aqui Pode garantir, pode garantir o raio, relaxa Tem metal, 12 roxa, tem suco sobrando Metz, vem cá, vem cá Dois suco, gloop Peguei, pega os metz lá Tá, pega os metz lá, pardão O GR dourada e 12 dourada Tá bom Beleza Não, peguei os suco Tem metal sobrando? Tem, muito Tem Cara vindo pra cá, calma Tem metal que sobra aqui também, ó Tem 300 de metal sobre aqui Tá, vamos Vamos adiantar a frente ali, pardão Vem cá Tá muito free, só vem comigo, tá? Tá Pode ter cara aqui, viu? Sim Moita aqui também, ó É você que atirou? Foi Tá, só vem Ó Ó A gente quer chegar ali, tá pardão? Tá Ó Vem comigo Pra você Fica suave aqui, Nalo A gente quer chegar ali naquela montanha, véi Pra subir aquela montanha lá Dado com a bazucada do... Daquela arma lá, tá ligado? Ó Deu um dano Deu um dano, deu um dano Relaxa Tá com a bazucada Tá com a bazucada Se protege Builder Builder Não, 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 não precisa Tá bom, tá bom Tá Eu vou ir subindo aqui, pardão Calma Depois eu vou repor os meds Tem quanto de meds aí? 100 de metal Tá suave, tá suave Relaxa, relaxa, eu vou subir Vou garantir o high pra nós Aqui, tá suave Tô no high já Que correção Tem cara perto, tá fazendo bagulho de paz Um de vida, um de vida ali o cara Tô transformando o outro Tem meds lá ainda? Cuidado Cuidado na esquerda Vou ter que buscar meds lá Fica no high aí, pardão Relaxa, 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 relaxa Tô indo aí Tá suave Cuidado do lado ali na esquerda Ó, os cara tá adiantando o high ali, ó Não tem pedra pra vai pôr Tá, pardão Comigo aqui, vem Fala formar umas pedras aqui Fala no high Fala no high Fala no high Calma, calma, calma Esse cara não sabe de nós Ó, quebrou Vou quebrar Quebrei Vou subir, vou subir, vou subir Vou subir high, vou subir high Subiu no high? Vem pra mim, vem pra mim Não gasta muito meds não A partir de agora só eu build, tá? Tô gostando Tô gostando Os cara pode derrubar com a gracinha Acho que nem compensar high Nessa season, se pá, viada Eu não tinha lembrado disso, véi Mas eu vou tirar a bazuca também Vou ficar meio low no high, tá ligado? Vou ficar tipo meio baixo Ó o cara na esquerda de bazuca Traz a pedra Traz a pedra de bazuca Pode ele, pode ele, pardão E cara no low aqui se fudendo também Tá, vou atacar Um de vida Um de vida, um de vida, verdinha Verdinha tá com um de vida, pardão Vai sair do gás da cabazou, pardão Tô ganho, tô ganho Um de vida Um de vida Um de vida Boa Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Entra, 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 entra Só entra O cara é bom, o cara é bom Só sobe ali Boa, boa Para subindo aqui Eu só vou subir pra me rilar Só vou subir, tá Sem suco pra mim Tenho, tenho Calma Primeiro faz ele não subir Conei, conei, conei Conei Ó você Boa